Olá, amigos do Varejo, você já sabe, toda terça-feira é dia de VarejoCast, tendências e pendências, ó. O dessa semana tá imperdível, bora lá que esse episódio tá fantástico. Você está no VarejoCast. Este episódio do VarejoCast é patrocinado por... Chinagate, Minimal Club, One Beat, Sigam, Paypal. É isso aí, é isso aí, chegando com mais um VarejoCast. Hoje vamos falar de um assunto bem interessante aqui no nosso Tendências e Pendências. Então se liga aí, né, Caio? E antes da gente começar, é bacana a gente falar sempre daquelas interações, Caio. E trazendo aqui a interação do último episódio, jogos e o varejo, o que você achou desse episódio? O Ed colocou muito bom, parabéns. E aí eu quero aproveitar, meu amigo, obrigado, Ed, aí por nos ouvir e a todos vocês que nos ouvem. De vez em quando, deixa uma mensagem ali, uma sugestão, pode ser no próprio canal de áudio que você... A plataforma de áudio que você ouve, pode ser no canal de vídeo, ou seja, onde você achar mais interessante. Mas é sempre importante a gente ouvir você saber o que tá acontecendo, como, por exemplo, o Duda Beltrame, que no episódio passado falou que o conteúdo tava excelente, como sempre. Porém, o áudio está com muita reverberação, o que dificulta principalmente ele ouvir o nosso episódio no carro. Explica aí o que aconteceu no último episódio, meu amigo, Caio Camargo. Pois é, amigos ouvintes, eventualmente, eu e o Fred, a gente estamos aí em locais pelas expedições, em viagens e tudo mais. E, eventualmente, os locais, às vezes, não tem lugares silenciosos para a gente conseguir criar essa gravação pra vocês, né? E a gente acabou improvisando, né? Um dos quartos do hotel. Mas, infelizmente, a acústica do quarto não estava satisfatória. A gente entende, a gente agravou entendendo que ia ter esse déficit aí, essa questão ali problemática de som. Mas, ao mesmo tempo, a gente não podia deixar vocês na mão, deixar de entregar o conteúdo. Então, a gente pede desculpas, né? Por esse episódio que não estava lá com o som tão adequado ali como a gente busca sempre entregar pra vocês qualidade de áudio e vídeo. Mas, né, Fernando, queríamos trazer pra vocês as informações relevantes pra vocês poderem levar aí no seu esteira, no seu trânsito, no seu carro, enquanto acompanha a gente. Sempre aí junto aqui com o Varejo Quest. Certo, Doc? Certíssimo. E pra você que nos ouve no Spotify e no YouTube, no Spotify e no YouTube, você também pode nos ver. Por exemplo, eu já ia dizer a Caio Camargo se ele botou protetor solar, porque ele estava com o sol agora na cara. Tem dessas, tem dessas. Nós estamos em região Solares, em época Solares, ali no inverno, Nikos, né, cara, no meio do inverno. Fred está em Natal, tem um sol pra cada um, ele está com uma persiana fechando ele, ele tentando pegar sol. Eu estou aqui fugindo aqui, estamos gravando meio com o entardecer aqui nessa segunda-feira. Então, o sol está se pondo ali, pega a luz natural, que a gente aproveita pra fazer uma gravação boa. Mas, nesses momentos, ela traz, de fato, esse complicante, né, meu amigo? É isso, e por fim, agradecer também a Ana Maria, aqui no episódio do ABC dos Problemas do Varejo. Diz que achou ótimo, a reflexão do desapego, ela achou maravilhosa. Do ego também, achou sensacional. E adora o formato, sempre dá pra ouvir, é melhor do que ler. Então, obrigado também, Ana Maria. Então, é isso aí, agradecer a todo mundo aí que, além de ouvir, também deixa aí uma mensagem pra gente. Lembrando que essa mensagem, você pode deixar onde você ouve, mas também pode estar lá no nosso grupo do WhatsApp, né, Caio? Já está chegando a quase mil participantes lá. E lá a gente interage um pouco mais também com outros conteúdos, além do conteúdo do VarejoCast. E você também pode participar de enquetes. E, em breve, Caio Camargo, a gente vai também estar lançando nossa newsletter. É isso aí, você que gosta também de saber de conteúdos do varejo por e-mail, aguarda aí que já já está chegando. É isso aí, ó. E o Ricardo fica pra você, que já está com a gente o nosso muito obrigado ali, que está sempre recebendo novas informações. E pra você, que ainda não faz parte, vambora, cara. Está esperando o quê? Conteúdo gratuito, é só entrar no WhatsApp, é um canal do WhatsApp, canal que você usa aí todo dia o WhatsApp, um monte de coisas aí, receber um monte de conteúdos relevantes. Tem aí um canal exclusivo pra receber notícias quentinhas do varejo brasileiro, pelo menos aí duas vezes por semana pra você. Prometemos um conteúdo de qualidade, então faça parte ali, é só clicar no conteúdo que está aqui embaixo, certo, Doc? Bora lá, Fred. Então a gente vai falar hoje, pessoal, de um tema fantástico, que a gente já trouxe isso repicado em matérias ao longo ali dessa jornada, principalmente a parte do VarejoCastNews, que a gente sempre traz na quinta-feira pra vocês as notícias. A gente vai falar de varejo inclusivo, ou seja, o que algumas marcas estão fazendo para tornarem os espaços mais inclusivos a outros tipos de público, a questões ali de pessoas que precisam de questões específicas, né, de atendimento. E a gente vai trazer grandes exemplos pra vocês aqui ao longo desse episódio, certo, Doc? É isso aí. E já pra começar, né, Cajá, aquecendo aqui pra esse tema que é muito interessante, muito relevante, né, quando a gente fala de varejo inclusivo, que essa é uma tendência muito forte. A gente já falou, como você mesmo disse aqui, de muitas marcas que estão revendo todo o layout de loja pra se transformar em lojas mais inclusivas, treinando o seu time para se tornarem preparados, né, pra atender todo esse grupo. E aí vai um ponto, né, Cajá, não sei se você sabe, mas estudando aqui pra preparar esse episódio, né, então eu li que os PCDs, né, as pessoas com deficiências, formam o maior grupo minorizado do mundo, né, são quase... O maior grupo minorizado do mundo. Do mundo, é, pra você ver, né, então, considerados ou, em alguns casos, minoria ou minorizados, porque um bilhão é muita coisa, ou seja, minorizados é porque o grande sistema acaba colocando aquelas pessoas muito à margem, né, da vida, dos negócios, com preconceitos e tudo, então, é, só pra entender, né, esse grupo minorizado, ele tem um bilhão de pessoas em média aí, em torno, próximo a um bilhão de pessoas no mundo que vivem com algum tipo de deficiência, Caio. Pois é, e no Brasil esse número aqui, de acordo com o IBGE, são 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, né, catalogada, eu tô tentando separar alguns dados aqui, enquanto a gente faz o episódio, por exemplo, 3,4% da população tem alguma deficiência visual, né, 1,1% da... Olha, esse é um dado que eu tô dando no IBGE, e agora eu vou dar um dado aqui da Pesquisa Nacional da Saúde, é um dado de 2018, tá um pouco defasado, mas ele diz que 1,1% da população brasileira tem deficiência auditiva, mas existem outras pesquisas que dizem que esse público é muito maior do que se imagina, que a diferença das questões visuais, por exemplo, você tem uma miopia, você começa a enxergar mal de alguma maneira, e vai buscar lá, mesmo que seja meio grau, um grau, você vai buscar usar um óculos, né, pra fazer esse tipo de correção, né, e lá na faixa mais grave, você não tem a visão, 100%, né, você só na sério. Agora, quando a questão é auditiva, Fred, a pessoa perde 5% da capacidade auditiva, ela não percebe, muita gente tem 5% ou 10% de algum problema auditivo, e ele não tá definido, não tá diagnosticado com isso, então, dizem os estudos que a faixa onde você tem uma deficiência auditiva é muito maior nessa questão, certo, meu amigo? Exato, cara, e aí como é importante a gente cuidar disso, por exemplo, uma pesquisa do Instituto do Purple Gold, ele traz um dado bem interessante do Reino Unido, né, são 2 bilhões de pounds, né, ou seja, de libras, por ano, né, que as empresas perdem por não atenderem necessidades de clientes PCDs, cara. Olha que interessante, só no Reino Unido, lojas de rua perdem por mês 260 milhões de libras, restaurantes 163 milhões de libras, e supermercado incríveis 501 milhões de libras, simplesmente por não atenderem pessoas com essas necessidades, as necessidades de pessoas com deficiência, as PCDs, cara. Então, veja como tem aí uma área para o negócio ser mais inclusivo, ao ponto que é mais inclusivo, ele também ter mais faturamento e mais resultados. A gente está trazendo listamos para vocês aqui, que a gente vai trazer para vocês uma série de cases relevantes que a gente trouxe ao longo desse tempo, mas acho que todo mundo aqui já deve ter visto pelo menos uma vez na vida em algum fast food, o McDonald's tem muito disso, por exemplo, tem sempre na parede, principalmente das lojas, não quando é no shopping e tal, mas na parede tem lá o cardápio em braille, né, cara. Então, isso é marcante para você entender que é um primeiro passo, é um primeiro passo. Quando a gente fala o braille, então a gente está falando da questão visual, é um primeiro grupo ali e tal, mas tem várias questões. Por exemplo, a gente já tem visto alguns fast food já com pessoas treinadas em libras, né, meu amigo? E já estão conseguindo se comunicar em libras ali para ajudar as pessoas do outro lado do balcão, certo, Doc? Certo, e começando aí pelos cases, cara, eu me lembro recentemente, eu estive em Brasília, e andando ali pelo shopping eu vi uma loja do Camarada Camarão, e na fachada desse restaurante já tinha lá, mostrando que eles estão preparados para atender os PCDs, e aí vinha uma lista enorme de todos os tipos de PCDs que eles atendiam, né, desde pessoas que não enxergam, a pessoas que não ouvem bem, a pessoas com espectro autista, ou seja, cada um vinha explicando, ou seja, você tem aí layout, você tem organização do restaurante, mas tem também o cardápio, tem, como você mesmo falou, o treinamento do time, né, para, por exemplo, atender em libras, ter o cardápio, né, então eu achei muito interessante essa iniciativa do Camarada Camarão, que eu vi lá em Brasília, mas acredito que esteja em todas as lojas deles, espalhadas pelo Brasil. Eu lembro aquele case fantástico, queria que você contasse da drogaria que a gente teve em São Paulo, cara, lembra? Lembro demais, cara, foi na drogazio em São Paulo, ali perto da Paulista, entrei na fila e fui fazer o pagamento, e notava que eu perguntava as coisas, e a pessoa do outro lado do caixa, ela me respondia apontando, e aí depois eu fui olhar, e aí eu respondia, então ele apontava se eu queria CPF na nota, sim, se eu já tinha o programa de relacionamento da farmácia, e aí ele tinha cinco passos que estavam ali, e aí só aí eu percebi, né, que estava ali do lado, o nome dele, dizendo que ele era PCD, e que aquela questão de ele estar apontando, exatamente porque ele não falava. Eu achei muito interessante, de uma maneira muito simples, aquela farmácia incluiu uma pessoa que em muitos negócios não teria oportunidade, mas não só isso, criou condições para que aquele atendimento, aquela experiência não fique nem ruim para ele, para esta pessoa, ela não se sentir mal ao tentar atender com algumas limitações, e nem para o cliente, né, tanto é que eu só fui perceber isso no final, ou seja, foi muito bacana e bem lembrado, Caio. Cara, e um exemplo que ficou marcante para a gente, semana passada, né, para o nosso dia, a gente esteve no Rio de Janeiro, acompanhando o pessoal do Sebrae, Rio Grande do Norte, uma expedição, aliás, agradecendo a todos os amigos que nos receberam, as lojas que nos receberam, mas acho que tem três cases que eu acho bacana a gente destacar aqui, né, que são as redes de esporte, a gente está falando de Adidas e de Nike, né, que elas têm uma questão de inclusão muito bacana, muito interessante, os próprios manequins hoje apresentando pessoas, né, com uma prótese e tal, para falar que tem representatividade, que essas pessoas também têm espaço no esporte como um todo, então não é só a marca abraçando, mas é o esporte abraçando essas pessoas, né, estamos cheios de grandes atletas paraolímpicos, por exemplo, nessa conversa toda, mas uma que me marcou demais, cara, que é o pessoal da Criamigos, que de repente no meio, Criamigos, para quem não conhece, você monta o seu bichinho de pelúcia, né, que na verdade não é um bichinho de pelúcia, é um amigo, por isso se chama Criamigos, tem toda uma questão de customização, você escolhe roupas e tudo mais, mas num canto ali você podia escolher a cadeira de rodas, né, para que seja um bichinho que também fosse cadeirante, porque se a criança é cadeirante, ele tem um bichinho que a representa, né, igual um amigo que tem a mesma questão, e tinha até um aparelho auditivo, cara, que é um detalhezinho para colocar no olho do bichinho, como se a criança usa também um aparelho auditivo, ela se sentir e tal, que é um exemplo que a gente via muito forte nos Estados Unidos com a American Girl, você lembra dessa história, Doc? Sim, 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 muito interessante, né, cara, e aí isso me lembra também, né, você falando desse ponto, de como é importante hoje você pensar nessa experiência como um todo, que seja inclusiva, eu me lembro que recentemente, gravando um news, a gente falou sobre a primeira coleção para PCDs da Lululemon, então as marcas estão olhando mais para isso, e esta questão de inclusão faz com que essas um bilhão de pessoas no mundo possam ir comprar onde os seus amigos e suas amigas compram, e não se sentirem excluídos porque só podem ir em lojas específicas para eles e para elas, ou seja, eu só vou em loja que atende um PCD, não, aquela marca Lululemon, Nike, Adidas, entre outras, eu quero ir onde todo mundo vai, né, assim, porque é bom, a marca que eu admiro, e às vezes a pessoa não pode comprar porque não tem um atendimento específico, ou não tem um produto ou serviço específico, né, Caio? Muito bem, Fred, bom, a gente vai falar agora, primeiro, de todos os cases que a gente trouxe para você, você compilou grandes cases aqui de manhã, já começamos a aquecer alguns aqui, mas tem cases muito bacanas que a gente vai falar para vocês, de empresas que estão fazendo um bom trabalho aqui, em termos de inclusão, principalmente na loja física, tá? Mas antes disso, aquela palavrinha dos nossos apoiadores aqui, sempre pedi para você escutar os recados deles e também, se gostou um pouco das soluções, vai lá no link que está aqui na descrição e acessa. Bora lá! Importar da China nunca foi tão fácil. Com o container compartilhado China Gate da importação digital, você dobra seus lucros todo mês. Tarifas a partir de 250 dólares por metro cúbico. Cuidamos de toda a papelada e armazenamento. Negocie com seu fornecedor, nós cuidamos da logística. Simulação de custos em até 48 horas e anuidade de apenas R$ 1.500. Importe quantas vezes quiser de até 5 fornecedores diferentes. Acesse chinagate.com.br e embarque hoje mesmo nessa jornada de sucesso. Compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado. E proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam o PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente, em mais de 200 mercados. Confiando em uma experiência de mais de 20 anos. Paypal. Muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com.br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. Ah, e não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui do VarejoCast. Varejista. Está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Sigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio. Além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Sigam. A escolha inteligente para o varejo. Acesse www.sigam.com.br. Tem link no descritivo. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce. E realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Muito bem, muito bem. Que bacana aí. Obrigado a todos os nossos apoiadores. Dá essa moral lá. Acompanha. Vê o que eles têm de bom aí para o seu negócio. Com certeza vai dar um match aí com alguma dessas grandes marcas que nos apoiam. E entre elas, aquela que nos veste a Minimum, né, Caio? Estamos aqui. Divido entre trajados uniformizados de Minimum Club. É simplesmente um clube de assinatura de moda da América Latina. E se você quiser fazer parte da Minimum Club, está fácil. Está lá no minimalclub.com.br. Bota lá varejocast15. Tem 15% de desconto para você começar a fazer parte desse clube. Lembrando, roupas que não amassam, roupas com alta tecnologia, não tem suor. É fantástico, cara. Não dá para a vontade de tirar. É final de semana. É em cima do palco. É na praia. Onde você quiser, esteja trazado de Minimum. E também tem outras marcas da Minimum, do grupo e tal, que vale a pena conhecer. Tem moda feminina, tem cameba, entre outras coisas. Mas vá lá, dá uma passada no Minimum Club e conheça esse grupo incrível lá. Essa marca incrível que está revolucionando aí o mercado de moda. E só para lembrar, quem não assistiu o último episódio, cameba é a abreviação para cama, mesa e banho. Então, o pessoal do segmento gosta, né? Não está adaptado, não. Exatamente. Que danado é isso que esse homem está falando? Então, traduzindo o Varejo Cast. Fazia tempo que não saiam traduzindo o Varejo Cast. Joga aí, Anis, a vinheta. Mas vamos lá, vamos lá. Então, vamos começar agora trazendo alguns exemplos de marcas, né? A gente já falou aqui, Caio, da Drogazil, lá perto da Paulista, né? Com a inclusão de pessoas do trabalho, mas também criando condições para que a experiência para quem trabalha e para quem é atendido seja muito boa. Falamos também da Criamigos, falamos também da Adidas, Nike, Lululemon, né? Entre outras marcas aí que são bons exemplos. E é isso aí, Fred, ó. O primeiro exemplo nosso vem lá da China. A China aqui, daqui a pouco você está indo visitar lá, conhecendo alguns varejistas de lá e vai trazer coisa para nós aqui. Mas conta para a gente aqui, ó. É Shaji que fala, será que é isso? Cara, você normalmente é quem me ensina essas coisas aí. Eu aprendi o Shihim com você. Que nem não, você é um pouco de japonês, cara. É, mas o Shihim eu aprendi com você. Então eu vou no que você falou aí, Shaji. Então vamos de Shaji que em janeiro desse ano, né? Abriu uma loja em Hanzu, Zhejiang, deve ser ali a região, né? Especialmente projetada para atender clientes com deficiência auditiva, né? Maravilha. O interessante é que eles usam bloco de anotação, eles usam cartões como se fossem cartões do cardápio, né? Do menu e mini aplicações no WeChat, né? Que é uma solução muito utilizada lá da... É o ecossistema digital dos caras, né? O WeChat em tudo, né? Exatamente. Então, você vê, né? A loja é operada por cinco funcionários que são PCDs, né? Que têm deficiência auditiva e dessa forma eles promovem aí a inclusão nesse relacionamento, nessa forma não só empregando PCDs, mas também organizando o atendimento para que pessoas que também tenham essa deficiência possam ser bem recebidos e acolhidos no negócio. Muito bacana. Tem também a Starbucks, né, cara? A Starbucks, a gente sempre traz notícias nesse sentido também deles aqui, mas tem o Inclusive Spaces Framework, é isso mesmo? É isso aí. É um ponto que eles estão falando, né? O framework é exatamente o projeto da loja, que eles estão já analisando, experimentando para que isso funcionando, eles vão expandir, fazendo retrofit em outras lojas. Esse primeiro modelo é em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos da América, e a ideia é que esse ponto de atendimento, esse ponto de venda, seja todo adaptado com acústica aprimorada, né? Principalmente para a questão das pessoas com espectro autista, né? Então toda, abrindo muito mais o espaço para que cadeirantes possam acessar, né? Então é um projeto bem interessante, pensando na inclusão em todos os sentidos e em todos os tipos de PCDs, Caio. Pois é, cara, e também a Lego, né, cara? A Lego a gente já trouxe alguns cases bacanas da Lego nesse tema aqui, ele tem a Culture City, Culture com K, né? Que todas as lojas da América do Norte vão ser certificadas como inclusivas, né? Para pessoas com necessidade de sensoriais até abril de 2024, ou seja, já está pronta. A gente pegou a notícia aqui e já está pronta, é isso? É isso aí. Então, mais uma vez, que é uma coisa que a gente vem vendo muito, né, nas matérias, nas notícias, principalmente com essa questão sensorial e principalmente com pessoas do espectro autista. Eu acho que você falou do autismo só para a gente englobar. Primeiro que o autismo no Brasil, alguns especialistas ali falam em 6 milhões de brasileiros ali com algum grau lá de espectro autista, né? Então tem várias discussões acontecendo nesse momento, legislação, seguro de vida, saúde e tudo mais está acontecendo, né, de cobertura. Mas o fato é que a gente vê cada vez mais diagnósticos, né, em cima do autismo ali, ou seja, é uma questão tal. E aí quando você fala da Lego aqui, eu acho que tem um negócio super bacana que uma das questões ali para ser inclusivo, são fones para cancelar o ruído, né, que o ruído incomoda a criança, a luz incomoda, nós vamos usar esse que você foi, mas antes de você falar esse segundo que isso que vai trazer, eu queria lembrar uma notícia que a gente trouxe um tempo atrás da Matel, né, da Matel, que foi um carrinho de rodeos para crianças com espectro autista e a gente foi pesquisar o que significava um carrinho de ferro na criança com espectro autista. Ele não tem lado, né, ele não tem frente, ele não tem trás, ele não tem em cima, ele não tem embaixo, então qualquer lado ele roda do mesmo jeito, ele funciona como um carrinho, óbvio, todo carrinho anda para tudo quanto é lado, mas a ideia é que a questão dentro do aspecto autista seria importante que não tivesse essa distinção. Então são pequenos esforços que a gente está falando aqui que significam muito para muita gente, entendeu? Esse é o grande fato. Mas você ia trazer esse case que eu acho fantástico, Fred, que é exatamente desse Hora do Silêncio, é isso mesmo? Isso, e antes de falar da Hora do Silêncio, cara, você se lembrou, né, na Cria Amigos tem tanto a questão ali do braile, como também tem a questão dos bonecos, também tinha boneco em cadeira de roda, né, e assim, com fone de ouvido, e mostra, e tinha assim, ó, um seu amigo igual a você, né, tinha uma mensagem parecida com isso, né, então para lembrar também esse caso da Cria Amigos, mas... É que vale a pena, só para falar do Cria Amigos, vale a pena, a gente falou rápido do American Girl, vale a pena vocês bugarem lá no YouTube, tem um case da criança que não tem uma perna, né, ela não tem uma perna, e a mãe dá uma American Girl igualzinha a filha, também, sem a perna, sem a protetil, então, e a criança abre para que eles se encontrem, então é maravilhoso, cara, então assim, você poder ofertar aquilo, né, para quem precisa se encontrar a referência, então é muito bacana esse case da Cria Amigos, muito assim como o American Girl, assim como outras máquinas que a gente está falando, mas vamos lá, hora do silêncio. É isso aí, vamos, dois exemplos, né, o exemplo, primeiro, Reino Unido, vários supermercados lá, como o Sainsbury, como o Tesco, por exemplo, dedicam horas específicas do dia para diminuir a luz e não ter aquele barulho, né, com comunicação no som, ambiente da loja, música, então essa ação, principalmente, né, de luzes diminuídas, com som reduzidos, é para criar um ambiente mais tranquilo para clientes neurodivergentes, né, Caio, então isso é bem interessante, e aqui no Brasil a gente falou do Carrefour, né, fazendo a mesma coisa, a gente já tinha falado em um varejo Cast News, não é isso? Exatamente, é lógico que vai diminuir a luz, reduz um pouquinho o volume da música, evita anúncio no sistema de som, aliás, né, por favor, tem algum supermercadista atacarejo, cara, que exagera no microfone do cara berrando oferta, repensem isso de uma forma um pouco mais inteligente, um pouco mais confortável para os nossos ouvidos, realmente até para quem não tem questões ali específicas, incomoda de vez em quando isso e tal, então é importante, então a gente tem essas questões aqui e tal, trabalhadas, né, meu amigo, e acho que são grandes cases de mercado que a gente conseguiu compilar nesse episódio aqui do Varejo Cast, tendências e pendências dessa semana, certo, Doc? Exato, e assim, a inspiração veio, né, da GDR, né, então que é uma, poxa, a gente é fã, né, do trabalho deles por lá, da nossa amiga Rachel e Kate Anquetil, né, que não sei, mas o Caio tá aí sempre trocando ideia com elas em eventos e tudo, então sempre que eu tô também, eu procuro colar nessa relação maravilhosa que meu amigo Caio Camargo tem aí com a turma da GDR, e esse texto deles, né, foi a inspiração para esse nosso episódio de hoje, né, e entender, né, Caio, que a gente tem dois aspectos aí, né, porque lembrando, né, o mundo não é isso ou aquilo, não é binário, eu sempre falo aqui, o mundo é ir e o varejo também, ou seja, dá pra gente ser humano sendo inclusivo e também ganhar dinheiro com isso, porque a gente já viu aí a quantidade de pessoas que vão se sentir acolhidas e que por isso mesmo vão preferir o seu negócio pra comprar, vai fazer com que você ganhe mais, que você venda mais, que você venda melhor, ou seja, inclusão e resultado junto, né, não é um ou outro, é um e outro, e esse é um grande exemplo disso, o que você vai fazer e como você vai fazer, aí vê o que é que faz sentido pra você, pro público que você quer alcançar e tudo, né, mas o importante é pensar e refletir sobre isso, né, Caio? Exato, e a gente, né, e o Fred aqui, a gente tentou trazer um episódio fantástico aqui, que tem um compilar grandes cases e tal, pra chacoalhar o mercado em cima dessa questão, marcas que não estão olhando pra isso, começaram a olhar pra isso, é óbvio, talvez a gente não tenha falado sobre todos os públicos ali necessários nesse momento, talvez a gente tenha pecado em algum termo ou outro que a gente tenha usado no nosso discurso, isso é importante, mas a gente tá sempre naquela evolução de descobrir, de aprendizado, mas principalmente nessa boa vontade de querer colocar isso na pauta do varejo neste momento, certo, meu amigo? Certíssimo, e aí você que ouviu esse episódio e conhece alguma empresa que tá fazendo algo bacana, comenta pra gente, você faz parte do grupo do WhatsApp, lá ele não é aberto, né, Caio, mas, poxa, vai no nosso LinkedIn, vai no descritivo do YouTube, do Spotify, no nosso Instagram, manda e-mail pra gente que tá aí no nosso, nosso, né, no descritivo desse episódio, mas faz chegar marcas brasileiras bacanas que fazem ações, é, pra que a gente possa falar, divulgar aqui também, né, porque o que é bem feito merece ser divulgado, né, meu amigo Caio? Que a galera de VM, a galera de arquitetura possa, de fato, cada vez mais trazer essa pauta pro varejo brasileiro, a gente falou nos episódios passados de pessoas contratando e tal, da mão de obra inclusiva, esse é um outro tema, a gente tá falando dos espaços para os consumidores finais aqui, tá sempre pensando, né, mas aqui a ideia é que tomara que a gente possa provocar cada vez mais esse tema, esse tema teve cada vez mais na pauta essencial aí de todos os varejistas do Brasil, não importa o tamanho, não importa a porte, não importa o segmento e tudo mais, certo, Durak? Isso, e aí se você gostou do episódio e quer saber o que fazer e o que é que você pode fazer pra implementar aí, pra ter uma empresa mais inclusiva, então se liga porque esse episódio aqui, como todo episódio de terça-feira, ele gera um conteúdo maravilhoso, prático de como fazer o episódio virar prática e virar resultado no seu negócio, pra que você tenha acesso a ele, chega junto lá no nosso grupo do WhatsApp ou acompanha a gente lá no Instagram, que aí tem uma automação, você acompanha lá a automação do episódio e você recebe aí o link pra acessar gratuitamente. O episódio vai receber episódio, é só acompanhar o post, o post dá a instrução pra você direitinho como você recebe este link especial pra você ter acesso a este material. Dessa forma, a gente encerra esse Varejo Cast tendência e pendência da semana, lembrando ó, toda terça tem tendência e pendência, toda quinta-feira tem Varejo Cast News, toda quarta-feira tem Varejo Cast convida pra você, é isso aí, até a próxima, até mais. Valeu! Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio, seja você também um dos nossos patrocinadores, entre em contato com nosso departamento comercial, tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Ianis Maciel.